Dentro de cada uma das 30 caixas coloridas, uma surpresa Os pinguins resgatados no maior vazamento de petróleo da história da Nova Zelândia foram liberados por estudantes das escolas locais e puderam finalmente voltar para casa Um dia de diversão para as crianças e de liberdade para os pinguins Alguns parecem assustados, mas outros estão animados em voltar para o oceano Antes da liberação, os animais foram catalogados por pesquisadores Cada pássaro tem um microchip, então se qualquer dos pequenos pinguins for pego em outro ponto da costa com um equipamento é possível saber se o animal recebeu o chip anteriormente Neste caso, teremos toda a história do pássaro Logo atrás da Ilha Lazer fica a Ilha Coelho E alguns dos pássaros que foram liberados hoje são de lá E um pouco mais ao sul pela praia, na linha da costa, é o lugar de onde os outros pinguins vieram Então não precisam ir muito longe para achar as suas casas de novo Quando foram resgatados, os pinguins tinham manchas de óleo pelo corpo Por isso foi preciso passar por um tratamento Os pássaros foram levados para um centro de resgate de animais selvagens em Monte Maunganui onde puderam se recuperar Depois do pesadelo, os pinguins voltaram juntos para o mar